Se você não aprender a acompanhar Alcatea, vai acabar virando o jantar de alguém. Não pude deixar de perceber esse cheiro estranho hoje. Homens são proibidos. Foge, Mogli! A selva não é mais um lugar seguro pra você. Mas aqui é o meu lar. Só os homens podem protegê-lo agora. Pobre filhote de homem. O que faz no meio da selva? Você é o filhote de homem que quer viver na selva. Como você sabe disso? Menino, eu tenho ouvidos. Meus ouvidos têm ouvidos. Só eu posso protegê-lo. O extraordinário é demais. O que é isso? É uma canção sobre a vida boa. Ele não vai parar enquanto ele pegar esse menino. Se alguma coisa acontecer com esse garoto, eu nunca vou me perdoar. Vem, Mogli. Vamos andando. Mas eu só tô ajudando o Balu pra hibernação dele. Como ursos não hibernam na selva? Pode até ser, mas eu durmo pra caramba. Tá legal?